Peãozinho com essa motoca Já cuidei das vaquinhas Já pesquei Mano, o dia aqui na cidade Calma, calma, calma rapaziada Antes de começar esse vídeo Tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão, marcha Salve rapaziada Boa noite aqui na vó de amor da família Iniciando mais um vídeo pra vocês aí Criança da roça vs criança da cidade Certo rapaziada? Então acompanha com nós Se inscreve no canal, se inscreve, ativa o sininho E segue o segmento do meu sininho na tela, fechou rapaziada? Criança da fazenda vs criança da cidade Então vamos que vamos Bora que bora E já comenta aí rapaziada Qual que você mora na fazenda, você mora na cidade Certo? Os dois são da hora Então vamos que vamos pro vídeozão e marcha Vambora Ai, ai mano Tava jogando meu videogame aqui agora em casa Nossa, tava da hora, hein mano Tava da hora Mas enjoei, família De jogar videogame, mano Deixa eu citar aqui no sofá Mano, enjoei de jogar videogame, família Certo? Agora não sei se eu vou fazer um pião com o meu carro Não sei se o que eu vou fazer Tava jogando online com meus amigos aí, mano Um joguinho aí, o Roblox, certo? E tá ligado, família O bagulho tava da horinha Mano, tava, mano Tava, mano Tava monstro Acho que eu vou jogar mais um pouquinho, família Deixa eu colocar lá pra nós jogar Deixa eu colocar lá Deixa eu ver Pera aí Deixa eu colocar E acho que foi, mano Vamos dar um piãozinho com essa motoca Você é louco, meus parceiros Agora vamos fazer o seguinte, família Vamos sair fora daqui, mano Vamos deixar esse bagulho de jogo pra lá, rapaziada E, mano Vamos curtir um pouco, né, rapaziada Vamos curtir um pouco, meus parceiros Vamos curtir, né, família Vamos curtir daquele jeito Vamos sair Mano, não sei se eu tomo banho de piscina Deixa eu ver a piscininha Eita, mas essa piscina tá boa, hein, família Nossa senhora, mano Tava pensando no shopping também Tomar um sorvete Depois de treinar uns graus com meus parceiros Ali Mano, acho que eu vou dar um tibuzinho nessa piscina Vamos ver Ai, calica Nossa, que águinha gelada, mano Refrescante, família Nesse calor Ai, calica É tudo que eu mais quero Mano, deixa eu ver o som do carro, mano Tava de olho no som do meu carro Aí, rapaziada Deixa eu dar uma ouvida nele aí Vamos ver Toma Aquele funkão, rapaziada Do jeito que nós gosta, filho Chama Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar, família Toma Toma Parece que eu não vou dar cachorrada Que eu gostava é putaria Que eu não tô valendo nada Ai, ai, calica Ai, calica, filho Anda, Silva Tu mudou Ficou bonito do nada Quanto nós vamos sair Chama Vai casar pra mostrar Como do giro Eu vou te pegar Só de Nossa, o som do jetão Tá como, hein, rapaziada Mano, e minha xj6 Cê é louco Meu pai deixou nós fortes Então, filho Mandou logo o kit Tipo, mano Xj e Mano, jetão, rapaziada Eu vou guardar o jetão Na garagem, família E vamos sair Pra dar um peão de xj Meus parceiros Chama Ai, calica Ai, calica Ai, calica Ai, calica Vambora, família Vambora, vambora Vamos guardar o bagulho aqui Certo, meus parceiros Deixar aqui, ó Pum Tá guardadinho, viu, fiote Aê, fião Deixa eu ver o som Ai, não, não Ixi, mano Olha o som Toma Pai de santa Ó, o grave Ó, o grave Ai, calica Vambora, rapaziada Vamos pegar a xj Vamos sair pro pião, né No pião Passei Deixa eu levantar o pezinho do bagulho, né, rapaziada Tá ligado, meus truta Vambora Levantei o pezinho Vamos de pião, rapaziada Aí, pela cidade Aí, certo, mano Vamos ver, meus parceiros Toma Ai, calica Já mandei kit da xj Tá bom, fiú Respeita Respeita a minha história, truta Respeita a minha história Antes de falar do tempo Fazer a bola Fazer saber que eu sou Minha trajetória Toma Ai, calica Fio Vamos descer pro centro, família Vamos descer pro centro, meus parceiros Toma Ai, calica Aqui nós botou pra dormir o foguetão Toma Ai, calica Toma, papai Chama, fio Toma Ai, calica Bebê Estourando Tem jeito Nossa, nossa, nossa Eita bagaceira Vambora, meus parceiros Aô Trem Bom Meus Mano Vambora, meus parceiros Vamos 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 encostar ali No shopping Ai, calica Aqui é só melodia Tá bom Acho que eu vou comer um lanche ali no mercado Hein, rapaziada Vamos encostar ali no carreiro Pra nós comer um lanchão Tipo Pastelzão Toma Um grausão Um grausão No centro da cidade Toma Ai, calica Mano Toma Ai, papai Estourou Tem jeito Toma Eu botei pra dormir Tá bom, fio Aqui mais respeito Contigo o vilão Tá bom Toma Me encostar ali no No mercadão Família Pra nós comer um Um lanche Certo, meus parceiros Cadê? Pra cá Cadê o mercadão Cadê? 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 Tá pra cá Ali, ó Achamos, parceiro Menem, 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 menem Chegamos Menem, menem, menem Ai, calica Vamos comer aquele lanchão agora Para a minha moto aqui, mano Que eu sou ousado Deixa o bagulho aí, ó Ah, tá jogado, né, bigode? Vamos entrar aí pra dentro Tá aí Certo, meus trutas Cadê? É aqui mesmo, já Entramos aqui pra dentro Vamos comer um lanchão aí Certo, meus parceiros Dá uma atenção no, mano No banquete E tá ligado, meus mano Machi boa Vamos que vamos Ai, calica Aô, pessoal Bom demais Tô aqui na vida na roça É da hora, galera Pescando aqui um pesquinho Tá nervoso Vai pescar Já pesquei uns peixinhos aqui Pra nós comer mais tarde Certo, meus amigos Nós vamos lá em casa Jogar dominó Jogar sinuca E eu já tô pescando uns peixes Pra nós fazer aquela porçãozinha De tilápia Meus parceiros Com a Mano, com o suquinho bem gelado De laranja É bom demais, só É bom demais É bom demais a vida no sítio Ó, pescando aqui de boa Ai, 250 do meu pai Tá ali em cima ali Depois eu vou botar os peixes E vou levar pra fazenda Chegando as fazendas Eu vou trocar As vaquinhas de curral Vamos levar as vaquinhas Pro curral Certo? Pra as vaquinhas dormir E Vambora Vamos pescar Meus amigão Toma Eu acho que eu já vou parar De pescar, viu galera Que eu já peguei Foi uma bolsa de tilápia Agora vamos deixar Meu barquinho ali Certo? No deck Opa, quase que eu ia cair No meio do rio Deixa eu pegar minha mochilinha Aqui com os peixes Peguei Boa, garoto Agora vamos passar por aqui Vamos pegar o meu barquinho Aqui de pesca Mas do meu não, né Do meu pai, né Vamos botar ali O barquinho ali E vamos subir pra cima Rapaziada Vambora Vambora, barquinho Aqui é bom, hein galera Bom demais, sô Vamos parar Passar pra falar Meus parceiros Vamos parar aqui, ó Ai, calica Olha os caras aí Olha os pescadores aí Olha os pescadonatos O Juvenato aí E o João Carlos aí Os caras pensando Os pescadonatos, rapaziada Os caras só pescam E bebem cerveja, bicho Vamos descer aí Deixar o barquinho ali Vamos pegar A F-250 Fala, pescador Aí é mentiroso, viu rapaziada Aí mente, viu Fala, meus trutas Boa demais, sô Falou, sô Vambora, rapaziada Vambora Vambora, vambora Vamos pegar Ai, F-250 Do meu vô, bicho Do meu pai A família, né É da família Chama Ai, calica, fio Toma Bom demais, sô Oh, modão bom, galera A vida no campo é boa demais, sô Não tem coisa melhor, não, rapaziada Não tem coisa melhor, não, meus parceiros Não tem coisa melhor, não Cê tá doido Aqui é bom demais Aqui é bom demais Essa vida no campo Chama Nossa infância no campo Corre Chama Essa chuva aíada Agora que chega Dar uma chuva aíada Aqui nesse interior Que vai ficar bom demais, sô Vai ficar bom demais Vambora Aô Eita modão bom, viu galera Cê tá doido É bom demais, sô Bom demais Chama Vambora, vambora Vambora Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota Que eu te boto gostosinho Chama, chamando, fio Tira 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 t Colocando os boi e os gado, vambora Aô, aô, aô Cavalaiada Cavalarisco Vambora levar minhas vaquinhas, meus cavalos ali pro outro curral Estava comendo aqui Eles vêm acompanhando a motinha, eles é obediente, galera Fica aí, galera, eles é obediente, ó Aô, 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 aô Oh, 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 oh Vem embora, vem te embora Vem te embora Vambora, família Levar nossas vaquinhas, meu mano Vida no interior é bom demais, isso Bom demais, isso Uhul Vambora Oh, 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 oh Eita, mas tarde meus amigos vão vir pra nós jogar um dominó Jogar sinuca Oh, oh, oh Eita, mano Aqui a Cavalaiada é boa, o Cavalaiarisco Vamos esperar as vaquinhas, que as vaquinhas é mais lenta, né Vaquinha leiteira Vai dar um leite por dia, viu, galera Lá ele Encosta Aô, 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 aô Encosta, vaqueira Minha vaquerama de todo o Brasil Aô, 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 aô Aê, vou deixar as bichinhas aqui no curral agora, galera Pode ficar aí, viu, vaquinha Olha as vaquinhas Deixa eu botar as vaquinhas no curral, vem cá Aô, 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 aô Aê, tá pra cá pra dentro, vaquinha Aê, tá pra dentro Aê, tá pra dentro Deixa eu zentar, deixa eu zentar pra dentro, mano O Cavalo corre, quer ver, rapaziada Ó, vou sair correndo Ó, o Cavalo, ó, o Cavalo Ó, os Cavalos, ó, os Cavalos Cavalo Uhul Pega Vamos ver, vamos ver Pega, Cavalo Uhul Vamos ver Ó lá, ó lá, ó lá Pega Uhul Ó lá, ó lá Pega Bichuana, viu, galera Aqui é bom demais, isso Bom demais da vida na roça Vamos deixar os Cavalinho ali Vem, Cavalinho Vem, Cavalinho Vem, 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 Cavalinho Vem, Cavalinho Vou deixar os Cavalinho aqui Vamos trabalhar ali um pouco ali pra antar Pera aí Rapaziada, meus parceiros Tô aqui na plantação agora, certo? Já cuidei das vaquinhas Já pesquei Mano, o dia aqui na cidade Aqui no interior Passa muito rápido Porque aí muita fazenda a gente fazer Ajudar o papai, a mamãe Certo? Então é o seguinte, rapaziada Eu, mano, vou deixando esse videão por aqui Certo, mano? Foi apenas um experimento Mostrando pra vocês aí, mano Criança da cidade Vezes crianças da roça Certo, rapaziada? Comentei aí, meus parceiros Se você já foi na fazenda Já passou uns dias no sítio Ou se você, mano Mora no sítio aí Acompanhe o Tico Vilão, rapaziada Eu já Mano, eu já morei, família No sítio, certo? E, mano Hoje em dia eu moro na cidade Tá ligado, rapaziada? Então, meus parceiros É muito da hora, mano Gostava bastante de morar no sítio E, mano Gosto bastante de morar na cidade Certo, rapaziada? Então Quem gostou do videão aí Deixa o like Deixa o comentário Um forte abraço, Tico Vilão Até a próxima, meus parceiros E eu vou ficar por aqui Na minha plantação aqui, certo? Matando uma joca É isso, tamo junto E falou, rapaziada Tamo junto